Olá, bem-vindos a mais um Propag Talks, o programa que a gente tem aqui no canal do Propag para falar sobre transformação digital, trazendo pessoas do mercado que participam desse processo, que estão vendo ele acontecer, vivendo ele ali na trajetória profissional. Hoje a gente trouxe a Maresca Tiveron. Obrigada por ter vindo, Maresca. Seja muito bem-vinda. Maresca, é um sucesso absoluto conhecer você. Primeira vez que a gente conversa, mas a gente já vem acompanhando aí o seu trabalho. Não à toa a gente chamou aqui para você fazer esse bate-papo. Só que a gente termina aqui pedindo um momento de generosidade teu. O que você acha? Quais são as três tendências que você destaca para os próximos anos? Você enxerga o quê? E aí você pode falar sobre financeiro, você pode falar sobre tecnologia, você pode falar sobre mercado jurídico. Todos esses pontos você tem aí um ângulo bem legal para você poder desenvolver. Três tendências. A primeira é, não tem como não falar dessa abertura. Open Banking, eu acho que sim, a gente tem que falar sobre isso. Então, a ideia é que a gente cada vez mais entenda nossa experiência financeira como algo mais aberto, mais acessível, mais moderno, mais tecnológico e com menos burocracia e com menos centralização. Então, acho que no olhar até do player do mercado, de quem atua, vai sair na frente aquele que conseguiu usar melhor de maneira mais inteligente os dados dos cadastros dos seus clientes. Esse é uma tendência muito forte. A outra tendência, sendo bem prática, é um banco personalizado. A gente falou um pouco aqui sobre isso de algumas formas. Então, cada instituição observar as dores específicas de cada nicho, de cada perfil de cliente em termos de financeiro e conseguir construir um produto tailor-mente. Então, os bancos, a tendência é que eles sejam personalizados e que sejam cada vez mais embedded, cada vez mais incluídos em grandes ecossistemas que atendam aquele público específico onde ele entra num aplicativo e ele resolva muitas questões a ver dele, não só o financeiro, mas também o financeiro. Então, acredito muito na tendência do banco personalizado, ao invés daquilo que a gente já conhece, a ideia do banco tradicional, enorme, de massa. Assim, falando como tendência. Vale aqui eu falar sobre o advogado, o papel do advogado e do profissional do direito nisso tudo. Eu vejo uma necessidade urgente, não só do advogado já formado, que já atua, mas também das faculdades, principalmente as mais tradicionais, talvez as que ficam um pouco mais fora dessas discussões, delas estarem mais antenadas com essa revolução digital que acontece, de todas as formas, de maneira a trazer o advogado e o estudante de direito mais para esses fóruns, ou convidar mais especialistas, que já são profissionais atuantes do mercado, para dentro desse mundo acadêmico, para dentro dessas instituições de ensino, para que a gente não tenha que ouvir, como a Bruna disse, como eu disse, nas próximas gerações que, poxa, durante anos, cinco anos de faculdade, seis anos, enfim, eu não tive nenhuma aula ou nenhum contato didático com todo esse universo, que é, por exemplo, que é a minha praia, Fintech, mas que é a tecnologia hoje atrelada a muitos serviços e produtos. Isso é urgente, no país é urgente a gente conseguir ter essa mescla entre o que está acontecendo na prática e o que está sendo ensinado para esses estudantes, para que eles, em meu lugar de fala, de direito, advogados, já saiam na faculdade mais inseridos nesse universo, do que eles tenham que só conhecer isso, porque eles vão, sei lá, estagiar numa startup. Mas eu acredito muito no poder do acadêmico e da educação financeira, e aí sim, eu acho que é uma boa maneira de terminar aqui, que é um dos pilares da agenda BC West Tech, e que eu sou super entusiasta por escrevermos um livro, e chamamos pessoas tão importantes para escrever, de que o que a gente precisa também aqui no país é de investir na educação financeira, e tudo isso que eu estou falando de desbancarização tem a ver com isso também. Enquanto a gente também não investe em trazer mais esclarecimento e conhecimento para toda a população, não só estudante, mas toda a população, do que o financeiro pode ajudar, essa dignidade financeira que a gente tem que trazer, a gente também não sai do lugar, né? Então, eu acredito muito na educação como um todo, mas aqui também na financeira, e eu estou disponível para isso sempre. Nossa, Brimaresca, muito obrigada. Acho que aqui, assim, essa última fala é excelente, aqui no Instituto a gente também acredita muito nessa transmissão de conhecimento, educação financeira, o poder que isso tem, né? Então, enfim, muito obrigada por ter dividido com a gente toda essa história. E aí, né, pessoal, para quem assiste aqui, para continuar vendo novos episódios do PropagTalks, é só se inscrever no canal, ativar o sininho, que teremos mais. Até a próxima. Obrigada, gente. Valeu, gente. Obrigado, Mariette. Tchau, tchau. Obrigada a vocês, que é ótimo. Obrigada, Mariette. 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 Obrigada, Mariette.